Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer lamentou o atentado que matou dezenas de pessoas na França. Paola de Horti traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Paola. Oi Daniela. Durante a noite de ontem o presidente em exercício divulgou uma nota de solidariedade ao povo francês depois de ser tentado no sul da França que deixou dezenas de mortos. Na nota o presidente disse que o povo francês foi vítima da mais injustificada intolerância neste 14 de julho e que é abjeta e ultrajante a ação perpetrada contra cidadãos inocentes que celebravam os mais altos valores universais da liberdade, igualdade e fraternidade. Na nota o presidente também disse que hoje somos todos franceses, irmãos na dor e solidariedade a todos os mortos e feridos, suas famílias e amigos. E que o Brasil se une a todos os que desejam e lutam pela paz e harmonia no mundo. Estamos juntos contra a intolerância e a barbárie. E nas redes sociais o presidente Michel Temer também lamentou que o dia que eternizou a fraternidade como lema do povo francês nesse dia tenha acontecido esse atentado que destruiu a vida de tantos cidadãos. E as agências internacionais de notícias informaram que esse atentado que envolveu um caminhão que atropelou dezenas de pessoas deixou ao menos 84 mortos e muitos feridos na cidade de Nice, no sul da França, enquanto se comemorava o dia da queda da Bastilha, que é o dia nacional francês, pode ter sido perpetrado por um cidadão francês que nasceu na Tunísia. Esse cidadão de 31 anos que não era investigado por terrorismo na França, mas que já era conhecido da polícia por crimes comuns como roubo e violência. Esse cidadão, ele não estava na lista de suspeitos, como eu disse, mas ele acabou, depois de uma troca de tiros entre a polícia, ao final desses atropelamentos, acabou sendo morto. O presidente francês François Hollande classificou o ato como um ataque terrorista. O consulado-geral do Brasil, em Paris, informou que há registros de um brasileiro que foi atingido pelo ataque, mas que ele já está fora de perigo e que não há registro de nenhuma vítima fatal de nacionalidade brasileira. Quem quiser entrar em contato, saber mais sobre os seus familiares ou amigos que estivessem na cidade de Nice ou próxima da cidade de Nice, pode entrar em contato com o consulado-geral do Brasil, na França, pelo telefone 33, é o Código da França, 680-12-3234, ou entrar em contato com o serviço consular aqui no Itamaraty, no Brasil, pelo 061-981-97-2284. E hoje pela manhã, em entrevista à Globo News, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre a necessidade de fazer uma readequação dos protocolos de segurança e defesa para os Jogos Olímpicos. O ministro disse que o atentado em Nice preocupa e que será preciso intensificar o sistema de controle de segurança e ampliar o número de checkpoints durante a Olimpíada. O ministro também disse que durante a tarde de hoje serão discutidas outras medidas com relação aos Jogos. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoen, participou agora pela manhã de uma reunião da Credem, que cuida de assuntos de defesa nacional e de fronteiras, e daqui a pouco ele vai conceder uma coletiva aos jornalistas aqui no Palácio do Planalto para falar sobre a necessidade de avaliar as consequências desse atentado no sul da França para os Jogos Olímpicos no Brasil. Daniele? Paula, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Ainda sobre segurança, as restrições ao espaço aéreo do Rio de Janeiro começam no dia 24 deste mês. E as aeronaves da Força Aérea Brasileira estão prontas para interceptar qualquer veículo aéreo que desobedeça às regras estipuladas. Os detalhes do esquema de controle e defesa do espaço aéreo foram apresentados nesta quinta-feira no Rio. Mais de 15 mil militares e 80 aeronaves devem garantir a segurança do espaço aéreo brasileiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Força Aérea Brasileira apresentou o esquema de defesa e controle nesta quinta-feira com uma simulação de interceptação durante voos sobre o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Uma aeronave desconhecida é abordada pelo piloto da Força Aérea Brasileira e recebe instruções. Em uma situação real, se a aeronave não seguir as instruções e se demonstrar hostil, a Força Aérea pode inclusive destruir o veículo. A partir do dia 24, começam as restrições ao espaço aéreo da cidade. As aeronaves que não cumprirem as regras serão interceptadas durante o voo. As ações da Força Aérea Brasileira vão desde a verificação, interrogação, pouso forçado e modificação da rota até os tiros de aviso e de detenção da aeronave hostil. As restrições são para todo o tráfego aéreo, de voos turísticos, de lazer, comerciais, até atividades de drones, por exemplo. É o que explica o Major Brigadeiro Jordão. Só está autorizado o voo na área vermelha para aeronaves que estejam diretamente envolvidas com a segurança do evento, altas autoridades do governo brasileiro classificadas pela Casa Civil e pela empresa que foi contratada pelo Comitê Olímpico, que é a OBS, para fazer as imagens. Durante os jogos, o sobrevoo no Rio de Janeiro seguirá regras específicas. Serão três áreas de diferentes restrições. Branca, de tráfego reservado. Essa área vai de Angra dos Reis até Cabo Frio e do Oceano até quase a divisa com Minas Gerais. Nesses locais estão proibidos voos de treinamento, turísticos, de instrução e operações de paraquedas, balões, asa deltas, ultraleves, aeromodelos, entre outros. Área amarela, de tráfego restrito. Esta será ativada nos dias de competição. Inclui os aeroportos do Galeão, Santos Dumont, de Niterói até a Praia de Grumari e do Oceano Atlântico até Nova Iguaçu. Nesses locais será permitida a circulação apenas de aeronaves autorizadas. E a área vermelha, de tráfego proibido. Essa abrange os complexos esportivos da Barra, Deodoro, Maracanã, Engenhão e Copacabana. Nesses locais, somente poderão voar aeronaves expressamente autorizadas pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, como Forças Armadas, órgãos de segurança pública, chefes de Estado e autoridades, por exemplo. As restrições vão até o fim dos Jogos Paralímpicos, no dia 19 de setembro. Segundo o Tenente Brigadeiro Aquino, as Forças Armadas também estão preparadas para evitar e combater ataques terroristas. As ações de inteligência, que não são única e exclusivamente das Forças Armadas do Brasil, mas das agências de inteligência do governo, e em coordenação também com as demais agências de inteligência no mundo, principalmente as mais avançadas, as americanas e as europeias, estão trabalhando de forma conjunta, no sentido de que todo e qualquer informe existente dentro desse tipo de atividade, ele seja passado, que ele seja montado um mosaico, processado esse mosaico e que a partir daí a gente tem uma capacidade de análise de risco de acontecer ou não um evento dessa natureza. A Receita Federal paga hoje as restituições do segundo lote do Imposto de Renda deste ano e de lotes residuais de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. Quase um milhão e meio de pessoas vão ter a restituição creditada na conta bancária, totalizando mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br Em mais um encontro com empresários, agora em São Paulo, o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, falou sobre as concessões na área de infraestrutura. Moreira Franco disse que o Programa de Parcerias de Investimentos funciona como força-tarefa para impulsionar um modelo de gestão com mais diálogo nos ministérios e agências reguladoras e que a estrutura deve deixar de existir depois que cumprir essa tarefa. Nós temos que conversar, temos que ouvir, temos que buscar todos aqueles que se dispõem a contribuir, a participar, a investir no país, para o país voltar a crescer. Não há outro caminho a não ser crescer. O país precisa de investimento para crescer, para gerar os empregos necessários. Vamos ter condições de garantir aqueles direitos essenciais do cidadão que o primeiro deles é a igualdade de oportunidades. Outra novidade é que o orçamento deve ter espaço para garantir mais recursos à empresa de planejamento e logística EPL, criada em 2012. A ideia é melhorar a qualidade dos projetos apresentados para os empresários e investidores com informações mais claras e precisas. O nosso objetivo é criar um ambiente que seja concorrencial, que as empresas tenham acesso a todas as informações, que os editais sejam claros, que o papel de cada um dos órgãos esteja bem definido, que nós possamos restabelecer um ambiente de confiança. Os candidatos pré-selecionados no FIES têm de hoje até o dia 21 de julho para concluir a inscrição referente ao segundo semestre deste ano. Foram oferecidas 75 mil bolsas para financiar a educação superior. Nesta edição do FIES, uma mudança. A faixa de renda para concorrer a uma bolsa passou de 2,5 para 3 salários mínimos por pessoa da família. Esta edição teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para saber as informações, basta acessar o site do FIES. Ainda hoje, o Ministério da Educação faz uma coletiva para detalhar todos os números do FIES. E a NBR vai transmitir ao vivo. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.